Essa boa chove é uma eterna festa, um estacionamento enorme, vive entrando e saindo o carro, o pessoal realmente vem pra cá, compra e o mais importante, sai contente. Sai contente que é pronta entrega também, né? Leva o computador na hora pra casa, tem financiamento? Tem, financiamento você trazendo CIC, RG, comprovante de renda e residência, a gente aprova seu crédito em 10, 20 minutos e você leva o comprador no ato. Ó, enquanto você espera, você pode até... Ih, tá só agora, vou quebrar as pernas do câmera. Ali, ó, você pode esperar ali no McDonald's, vai lá, com a Manzanda, enquanto sai o financiamento. Vem cá, vamos ver se o pessoal tá satisfeito. Tem um senhor bonito aqui, o senhor comprou computador? Comprei. Foi bem atendido? Foi. Pagou barato? Paguei barato. É verdade o senhor falando? É verdade. Gostei. Bom uso do computador, viu? Gente, é muito legal comprar numa loja e a gente se fique feliz, né? Eu fico contente por estar indicando pra você a Blashop. E esse computador aqui na versão K6.2? K6.2 500, tá? 32 de memória, 6.4 de HD, fax mode 56K, kit multimídia 50 velocidades e monitor 14 polegadas digital. Quanto? 1.249 reais. Na versão Celeron 500? 500, a mesma configuração, 1.249 reais também. Pint um 3.550, na mesma configuração, vai sair quanto? 1.649 reais. E se for o Pint um 3.600? 1.749 reais, uma loucura. Loucura, e tem impressora ainda com preço de arrebentar. É só vir pra cá e fazer a festa. Alameda do Juro PIS? 1.937. Telefone? 50926284. De segunda a segunda eles estão esperando por você, Blashop. Vem. Tchau. Tchau.